Olá amiguinhos, vamos brincar! Eu sou o mais forte, de Mário Ramos. Certo dia, depois de comer muito e matar a fome, um lobo resolveu dar um passeio pelo bosque. É a melhor coisa para fazer a digestão, ele disse a si mesmo. E ao mesmo tempo, vou aproveitar para ver o que os outros pensam de mim. O lobo encontrou um belo coelhinho. Bom dia, orelhudinho! Diga uma coisa, quem é o mais forte? O mais forte é você, mestre lobo, com toda certeza. Não há dúvida nem discussão, respondeu o coelhinho. É o que eu imaginava, o mais forte sou eu. Gosto que me digam e repitam, adoro cumprimentos, não me canso de ser elogiado. O lobo se vangloriou. Então, ele encontrou a chapeuzinho vermelho. Sabe que essa cor lhe vai muito bem? Você está linda de morder. Diga uma coisa, bebezinha, quem é o mais forte? É você, é você, com toda certeza, grande lobo. Não há como duvidar, o mais forte é você, respondeu a menina. É evidente, eu sou o mais feroz, o mais cruel. Eu mesmo, o grande lobo mau. Todos morrem de medo de mim, eu sou o rei. Gabou-se o lobo. Em seguida, ele encontrou os três porquinhos. Ora, ora, vejam só, três porquinhos longe de suas casas. Quem prudência? Digam uma coisa, rechonchudos, quem é o mais forte? O mais forte, o mais robusto, o mais bonito é você, com toda certeza, lobo mau. Os três porquinhos responderam em coro. Ah, é óbvio, é evidente. Não há o que discutir. Todo mundo sabe. Sou o terror deste bosque. Sou o maior de todos os malvados, proclamou o lobo. Um pouco adiante, ele encontrou os sete anões. Olá, pequenos trabalhadores. Vocês sabem quem é o mais forte? Perguntou o lobo. O mais forte é o senhor, senhor lobo. Responderam os homenzinhos, numa só voz. Muito orgulhoso, o lobo continuou seu passeio pelo bosque. Hum, que bem-estar, disse ele, respirando o aroma dos carvalhos e cogumelos. Foi então que ele encontrou uma espécie de sapinho. Olá, coisa horrível. Suponho que você saiba quem é o mais forte, disse o lobo. Claro que sei. É a minha mãe, respondeu o tal sapinho. O quê? Seu pestinha! Alcaxofra miserável, cabeça de toicinho, está procurando briga? Dê certo ou vi mal. Por favor, repita. Quem é o mais forte? Eu já disse, minha mãe é a mais forte e também a mais boazinha, a não ser com quem faz alguma maldade comigo, respondeu o dragãozinho. E você, quem é? Eu? Eu, eu, eu sou o lobinho bonzinho, respondeu o lobo recuando prudentemente. Quem gostou, bate palma! Beijo da Tia Vã! Se você gostou, dê um like nesse vídeo, se inscreva no canal e ative o sininho. Beijo! Tchau! Tchau!